Essa dança das cadeiras não para e as coisas estão ficando cada vez mais bizarra, meus amigos. O vídeo de hoje é para detalhar tudo o que rolou na semana passada nas trocas internacionais de CSGO. Inclusive, muita coisa que eu noticiei na semana passada aqui eram rumores, vieram a se confirmar nessa semana. Inclusive, muita coisa bizarra aconteceu. Então bora lá que é hora de deixar vocês 100% atualizados com todas as trocas que rolaram no CS. Bora! O vídeo de hoje tem o apoio do Skin Moking, o site que mais vale a pena na hora de trocar suas skins. O site já oferece para você 30% de bônus no seu depósito. Mas se você utilizar o cupom GUS, você vai receber mais 5%, totalizando 35% de bônus. Então vem para o Skin Moking que está top demais, rapaziada. E rapaziada, não esquece que está rolando a raiada das skins lá na Nesha. Tem também a raspadinha da Pula Fogueira, mano. Você clicando aqui no ícone da fogueirinha, você coloca seu nome e e-mail para ganhar direito aí a raspar aqui, ó. Para tentar ganhar um descontão e eu ganhei 5% de bônus, cara. Inclusive, está aí o meu código para alguém que quiser usar, rapaziada. O link da loja está sempre na descrição. Vem ver as ofertas porque tem muita skinzinha linda, maravilhosa. Olha essa flip, cara. Eu quero essa flip. Corre aqui no site e aproveita então, rapaziada. E bora começar com a Evil Genesis aqui na Norte América. Que, como vocês bem sabem, né? Na semana passada eu noticiei que eles estavam de olho em vários jogadores europeus ali para começar uma line-up internacional. Porém, nenhuma dessas negociações foram para frente e a EG decidiu então promover 4 jogadores do time Black para a próxima temporada. Apenas o Ultimate que ficou do time anterior, então o restante, Breezy, Refresh, Weezy, Neelan, deram adeus ao time. A EG foi dormir sonhando com um time europeu promissor e acabou acordando com um time Academy, né, mano? Que decadência. Eu não tenho muito o que dizer para falar bem a verdade para vocês, tá ligado? Esse time aqui me decepciona, porque assim, mesmo que deu errado a negociação com os europeus que ela estava conversando, ia atrás de outros, cara. Não desistia do projeto Europa, porque eles tinham contratado há pouquíssimo tempo o Refresh e ele estava desempenhando bem aí pelo time da EG. Para mim era muito mais viável continuar tentando investir aí no cenário europeu. Mas, infelizmente, eles preferiram promover jogador da EG Black. Até o Rush saiu da equipe, cara. Coisa que não precisava acontecer. Infelizmente, está acontecendo. Acredito que a saída da Liquid do cenário NA também deve ter influenciado aí na decisão da EG, cara. Mas, erroneamente, na minha opinião. Mas, enfim. E falando em Liquid, vamos falar das movimentações que envolveram eles, né, mano? Eles estão ligados em todos os rumores aí que estavam rolando e todos vieram a se confirmar, tá? Primeiro, o destino do Elige ficou um pouco em aberto. Foi reportado que o time da EG também buscou o Elige, mas ele recusou a proposta. Inclusive, isso também deve ter influenciado lá na EG contratar a EG Black. Ele chegou também a receber propostas europeias, mas ele preferiu aceitar a Complexity, porque, aparentemente, né, é desejo do Elige continuar na Norte América, cara. Deve ser por isso aí que a saída dele da Liquid acabou acontecendo, né? O time queria migrar, ele não queria e acabaram que cortaram laços, né? Mas, enfim. Ele entra no lugar do Fang, que faz sentido, né, cara? O Fang não é um jogador tão ruim assim. Eu gostava do Fang, mas ele deixava um pouco a desejar em alguns momentos, né? Então, o time da Complexity agora é o JT, o Flop, o Hellzack, o Green e o Elige. TC como coach. É um time que se torna promissor pro cenário norte-americano. Ele já vinha sido ali, vinha numa crescente, né? Tipo, um time que começa a ensaiar, tentar chegar em alçar voos maiores. O Elige, quem sabe, pode ser esse cara que tá faltando pra Complexity conquistar esse próximo espaço aí, né, rumo ao TRS Mundial. Então, vamos ver se vai da liga, mano. Gostei da adição. De fato, foi uma boa adição. Já na Liquid, todos os rumores se confirmaram, mano. Patsy e o Rain Walker entraram aí no time, cara. E eles também confirmaram a mudança pra Europa em definitivo. Patsy é um nome que me agrada, ele é um baita do monstro e vai, sim, realmente ser uma excelente adição. O Rain Walker, eu honestamente não conheço muito do jogo dele, né, cara? É um jovem ali na promessa, cara. O Patsy, inclusive, é mais novo que ele. Mas acredito que o Yekindar deve ter tido ali um peso nessa decisão. Ele deve conhecer o jogador, né? Acredita no potencial dele e resolveu trazer ele aqui pra Liquid, hein? E agora, Liquid tem apenas dois norte-americanos. NAF, canadense e OC americano. O Yekindar é da Lativia, não sei como se pronuncia quem mora nesse país. O Rain Walker é búlgaro e o Patsy é russo, cara. Uma imensa salada de fruta. Agora a Liquid é europeia, cara. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperaria isso, cara. Elige ficou no time por 3 mil dias. E ele saiu... Ele era até sócio da Liquid, cara. Então, tipo, olha como a decisão pessoal pesa mesmo numa parada, né? Esse time da Liquid, pra mim, se torna uma incógnita agora. Eu, honestamente, não sei muito o que esperar. Acredito que eles saibam o que eles estão fazendo. Então, vamos ver quais resultados esse time vai trazer. Partindo agora pra Europa, vamos falar da Vitality, que oficializou a entrada de Flames no lugar do Dupree. E assim, rapaziada, esse também rumor já era esperado que fosse se confirmar, né? Mas o que pegou a gente de surpresa foi saber que não foi decisão do Dupree sair da Vitality. Foi decisão da Vitality trocar o Dupree pelo Flames. Isso foi totalmente contra o que a galera tava teorizando, de que o Dupree queria se aposentar, queria descansar depois de ganhar 5 Majors. E saber que a Vitality quis tirar o cara, mano, me faz pensar por quê, tá ligado? Porque é aquele teu negócio, mano. O time que tá ganhando não se mexe. Não faz sentido pra mim essa mudança. O time da Vitality continua tendo potencial absurdo, tirando o Dupree e colocando o Flames. E porque ele é um jogador interessante, tá ligado? Mas vamos ver se ele vai casar nessa line up aqui da Vitality, né? Inclusive, o Dupree comentou que quer continuar jogando competitivamente. Ele ainda tem muita bala pra dar. Acredita que seu jogo tá no auge. E isso, então, abre precedente pra uma possível reunião dos ex-Astralis, menos o Device, porque aconteceu uma parada muito bizarra nessa semana. Porque a Astralis colocou no banco o Glaive e resolveu contratar aqui dois jogadores que são promessas, por assim dizer. O Ster jogava aqui na Sprout, enquanto o Borup jogava lá na Copenhagen Flames, né? Nomes interessantes. Então, agora, uma coisa acontece, já que o Glaive saiu, né? Perderam em Game Leader. Quem assume essa função é o Blame F, que já foi IGL no passado, então ele tem ali familiaridade com a questão, né? Eu só espero que o rendimento dele não baixe, né? Ele tá sendo um dos jogadores principais da Astralis nos últimos tempos, cara. E ver o rendimento dele cair seria muito triste. Device aqui, né, mano? O último jogador remanescente da lista tão amada, tão robótica, que foi o time da Astralis lá em 2019 e 2018. E nós temos Glaive no banco, juntamente com o Zipix, que também foi removido do time Academy, mano. Pra vocês terem ideia, o Zipix já tinha sido rebaixado de cargo e agora foi demitido de vez, mano. E isso, então, deixa três jogadores lendários da Counter-Strike no banco de reserva das suas equipes, mano. E como eu falei, isso pode ser precedente pra uma união do Pree, Zipix e Glaive. Aí junta com mais dois jogadores, numa possível org aí, que pode ser até a TSM, né? Que foi noticiado hoje, inclusive, que ela tá estudando opções no mercado pra voltar pro CSGO. Pode voltar com esses caras que ela já teve no passado, né? A TSM já teve time dinamarquês de CSGO, com várias lendas também lá na época, né? Quem sabe, então, um last dance dinamarquês não possa rolar, né? Vamos ver, cara. Seria interessante se rolasse. E pra gente encerrar, vamos falar do drama da Navi, que realmente parece que está se encaminhando para ser um time internacional. Ela tem olhado pra três jogadores aqui, né? Que são o Alexib, atualmente no banco de reservas da NIP, JL, que tá na Apex e o IM, que tá na GamerLegion. Basicamente, o que a Navi tá fazendo é abrir o leque de jogadores que foram super bem lá no Major, né? Os jogadores mais promissores pra contratar mais um in-game leader, né, cara? Alexib é um nome que me agrada, um GLA que tá no mercado, né? E que pode ser, sim, muito competente pra comandar essa galera. É um time que, pra mim, no papel, se torna interessante. O meu nível de expectativa tá meio alto, porque, em teoria, pode se tornar um super time internacional. Então, eu quero ver se eles vão realmente se tornar isso. Já a Electronic e Perfecto, que perderão as suas posições lá na Navi, já tem uma possível casa definida, que é a Cloud9, né? No último vídeo que eu postei pra vocês, isso já era rumor, porém, ainda tava meio nebuloso. Os jogadores ainda tinham proposta de outros times, inclusive, até da Evil Geniuses. Mas agora, a parada da Cloud9 se tornou bem mais forte, e parece que realmente será esse o destino dos dois russos. E aquele rumor do super time russo se torna cada vez mais realidade, e se a gente pegar Nafani, Shiro, Axile, Perfecto e Lelectronic, meu amigo, saia da frente que você vai sofrer. O Apoca falou exatamente isso no vídeo dele, e eu concordo, mano. Essa galera junta tem potencial pra ser o melhor time do mundo. Dá muito medo, cara. Esses caras dão muito medo. Por hora, essas são as informações que eu tenho pra trazer pra vocês, rapaziada. Mais alguns rumores estão rolando, porém, não são tão relevantes ainda, por serem ainda muito boatos. Assim que nós tivermos mais confirmações ou mais rumores interessantes, eu volto aqui pra vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das mudanças que eu apresentei no vídeo de hoje pra vocês, a respeito da Liquid, Navi, o super time russo que vai acabar com nós. Sobre as mudanças brasileiras, vocês já estão ligados, né, rapaziada? Tô fazendo vídeos aqui praticamente em tempo real, quando rola algo relevante aqui pra comentar com vocês. Inclusive, possivelmente o Felps está cada vez mais perto da Zero Zero Nation. Essa semana vai sair bastante conteúdo da hora pra vocês, rapaziada. Então já se inscreva aí pra não perder nada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilha aí o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação. É muito importante aqui pro canal, rapaziada. A gente se vê então num próximo vídeo. Até lá, rapaziada. Valeu, falou e fui!